Abençoador Olá, muito bom dia! Eu estou aqui mais uma vez, e você pelo jeito está aí também. Eu desejo que neste dia você tenha um dia abençoado, que a sua família seja abençoada, que o seu trabalho seja abençoado, que você seja abençoado neste dia. E nós temos um abençoador chamado Jesus. E para hoje eu quero com você meditar na palavra dele, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 14, que diz assim Este versículo compõe, faz parte da parábola do semeador. O semeador saiu a semear, semeou, e as sementes caíram em terras diferentes. Caiu entre espinhos, pedras, no seco, caiu também em terra boa. E este versículo fala desta, que caiu entre os espinheiros, e ela não frutificou, não deu fruto, porque os espinhos sufocaram. E o que são estes espinhos? Você que já aceitou Jesus, você tem uma missão, é seguir em direção ao alvo, que é Cristo. Ser uma bênção nas mãos dele. Mas as coisas da velha vida, elas estão por perto de você. Talvez aquele antigo vício, talvez aquele antigo mau hábito, talvez aqueles amigos não legais, talvez aquela situação, uma escravidão, uma coisa ou outra. São estes espinhos. Você não pode deixar que isso sufoque a boa semente, que é a palavra de Deus que foi lançada na sua terra, no seu coração. Afaste estes espinhos e se foque na presença de Deus. Então, você verá que você dará frutos, sem por um, como diz a palavra. Não permita que os espinhos da vida te sufoquem. Sufoquem a palavra que foi plantada no seu coração. Antes, deixe que ela frutifique, regando-a todos os dias, limpando, cuidando, como se for uma planta mesmo. E você pode fazer isso, por exemplo, assistindo um devocional como este, praticando aquilo que aqui está sendo sugerido, e vivendo esta realidade no seu dia a dia. E aqui está também a palavra. Não se aparte dela. Antes, medite nela de dia e de noite, que você estará afastando estes espinhos, e você frutificará, sem dúvida alguma, porque a semente é boa, e você também será uma boa terra, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo este meu amigo, para que ele seja uma boa terra, e eu repreendo estes espinhos, para que eles não sufoquem o fruto que ele dará na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, abençoado na presença do Senhor. Fica na paz. Amém. Legenda Adriana Zanotto